Mano, dá para tirar as 4 rodas! Que moço! Ora boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, tu já sabes o que é que a casa gasta, se ainda não és inscrito, estás de subscrever e pôr canda-like neste vídeo. Estamos de volta e parece que as máquinas agora estão a começar a aparecer, temos aqui mais um grande maquinão, é um grande maquinão que tem, entre aspas, uma base que nós já vimos aqui no canal, mas numa plataforma diferente, bem, sem muitas demoras, vamos ver aqui umas imagens altamente do canhão que nós temos aqui e eu e o Sr. Ibo que está aqui a tirar fotos de momento, vamos já dar uma voltinha e explicar-vos o que é que nós temos aqui e o porquê de ser um bocado diferente e de ser um bocado especial para mim. Vamos lá! . . . . . . Música Ora bem, estou a ter acesso ao seu computador e tudo o que quer é, Jesus, estamos aqui de volta, um Golf 7R, a bem dizer, e um dos primeiros que saiu, a bem dizer, que ele saiu em 2014, isto é mais ou menos por aí, não faço bem ideia de que ano que é o carro. Carro conhecido por dar problemas de turbo nos primeiros que saíram, mas este cliente resolveu logo o problema. Arrumámos logo o problema. Ele arrumou logo o problema. Eu disse hoje neste vídeo que muitas pessoas vão pensar, outra vez erros, outra vez erros, não é outra vez erros, porque a gente já teve 2 Cupras com mais de 500cv, aliás, o do Pedro não fez mais de 500cv na altura, mas novidades em breve. E nova novidade em breve. Novidades em breve, não é Pedro? Temos aqui este CTR, este CTR porquê? Eu não vou deixar passar assim sem mencionar e não vou deixar passar sem dizer que este carro é muito especial para mim. Quando eu digo especial para mim, esta base, este motor, este sistema 4x4 com DSG. Eu digo isto porquê? Primeiro, estamos a falar de um motor que vem com 300cv de origem, que eles dizem, não é? Abaixa mais um bocadinho. E com pouquinhos por ali, como eu costumo dizer, tu metes muito. Sim, faz muita coisa. Estamos a falar que material é que tem este carro aí da origem para a cabelagem que fez agora, não digas a cabelagem ainda, mas certamente também vai de tanto possível. Vai estar no título do vídeo com a certeza. Isto é confort, certo? Tem confort, tens a caixa de support e o mapa confort. Tenho Zornpipe, 76. Ok. Temos uma linha de escape, também a 76. CTS, não é? CTS, sim. Todo o material que tu vais dizer o pessoal pode mandar ver através da Repropower, certo? Sim, sim, todo através da Repropower. Tem o turbo híbrido, tem bomba de alta pressão, bomba de baixa, intercooler, turbo híbrido, turbo híbrido, com o turbo híbrido, qual é o tricolor que este carro tem? Tenho um Wagner. Wagner? É o dos melhores deste carro. Sim, sim. E aqui se eles chegam ali, tiras um metal. Sim, sim. Temos umas belas. Belas? Que belas? R6. R6. R6 é uma coisa. Temos o Chargepipe também da Michimoto, faz uma diferença do carágua, não? É uma FLUR d'Elite, turbo híbrido, e no híbrido. Híbrido o híbrido, eu gosto disso, porque eu solto a mim o tempo. E basicamente isto é só o mapa de batobars? E estamos a falar de uma receita entre aspas básica para fazer 500cv, estamos a falar mais 200cv do que ele traz da origem, nesta caixa super rápida que é a DSG e cada vez eu gosto mais, que é madeira na altura, que é madeira aliás, eu tinha pedido que a madeira é que os Cupra R's, que é igual ao meu, não tivessem saído a DSG, mas não saíram, o engraçado é que só saíram nos 2000 TFSI, com 200cv no motor que saí no GTI, porque se tivesse saído lá eu acho que tinha procurado, mas também não deveria ter muita sorte, para encontrar um. De resto, temos aqui um carro básico, atenção que este já tem uma travagem a mais, sim, também tem uma travagem de TRS, de 180, de 4A, que já travou É um carro muito fíjido, lá está literalmente atrás de um... Espera aí... E isto comigo chama hoje! Qual é a cabalagem então que este carro fez ao certo? Este carro fez 510cv, 600cv, e deve-se sentir bem, principalmente quando se acelera, e então não lá nos controlo. Será que vamos ter direito lá nos controlo? Sim, vamos ter direito. Já senti isto agora nos controlo ao seu lado? Ainda não, ainda não. Gostei de sentir e de sentir. Fiquei para o fim, que no fim bem melhor. Mas já, temos aqui então, 510cv, 600cv num carro que traçam AS4, e isto é que difere entre este carro e os Cupras que a gente já filmou com o museu, etc. Porque para mim, pá, tem de ser um 4x4 agora, mano. Tipo, o próximo carro tem de ser, não estou a dizer que será um deste, ou igual, etc. Mas tem de ser um 4x4, mano. E, pá, pá, potência, pura potência quando aceleras. Eu já conduzi este carro, mas só mesmo da Repropower até o sítio que a gente costuma filmar. Eu ainda não acelerei neste carro, não faço a mínima ideia qual é a resposta deste carro, como é que este carro vai responder à potência que tem com um 4x4, mas, como os Dermiclark, eu me gosto de me dizer, vou deixar o fine artes. Já mudámos aqui as definições para... Race. Race. Miguxa, race. Vou puxar aqui o vidro. Que moço! Jesus! Atenção que este carro não tem bancos atrás. Não. Tem uma manta, uma manta térmica ali no final, pá, não foi? Sim, sim. Nem consegue-se falar. Mano, que animal! Que animal! Que animal! Deve ser qualquer coisa. Basta experimentar. Eu nem estou a olhar para o quanto a quilômetros, eu estou a olhar para a frente. Tenho que sair. Tenho que sair para a frente. Tenho que sair para a frente. Mas, certamente, não do passado 120. Isso é certo. Não, não, não. Isso não. O carro está muito maluco. Deus! Ui! É aquela coisa do 4x4. Mano, e não sou isto a maneira de cuidar daquela corba. Tranquilo. É assim é que no culpa do Pedro e do Rodrigo, tipo, também era super seguro. Sem tirar méritos nenhum, nenhum mesmo. Mas, mano, a cena é que tu estás aqui, 4ª. Vamos lá! O carro do Rodrigo, acho que foi o carro do Rodrigo. O do Pedro nem tanto, porque já tinha para os melhores. Tinha ficando só. Mas, acho que o carro do Rodrigo patina, que ele tinha uma 4ª. Logo que era, está muito bom. O do Rodrigo está um desligado. Só mete a pedecer no chão e te parece, tipo, o carro, se calhar, não está a andar. Mas, tipo, Pedro, eu contigo lá. Parece a velocidade. Mas, super tranquilo. Super tranquilo. Mano, esquece. Que que é o meu, meu Deus do céu. Coisas mais foias. Fixo. Não, no fim, no fim, vocês vão merecer, no fim, um fim... Altamestes. Altamestes. Bem, tens alguma coisa a dizer? Eu, olha, eu acho que... Portanto, não é? Acho que está tudo dito. É lidar. Acho que as reações falam por si. É, mano, eu estou... Eu, literalmente, já passei a palavra para ti porque eu estou sem nada a dizer. Eu já conduzi muitos carros, mas, tipo, só que, tipo, isto me dá mesmo um prazer de condução. Eu curto... De maneira que me sento aqui, estás a ver? De maneira que o carro conduz, de maneira que suporta, tipo... Atenção, estamos a filmar estes carros com a autorização dos dois. Este é um carro que veio para a Repopoura, ou de um cliente. Sim. Claro que o Gui falou com o Duono e disse, olhe, podemos expor o projeto e filmar, claro, para o meu canal. E eles deixam-nos completamente à vontade. Muito obrigado. Como é que se chama o dono? Guilherme? Guilherme. Pois o Gui vai mudar o teu Instagram, eu vou deixar na descrição, se o pessoal quiser seguir o projeto. Não sei se ele põe fotos no Instagram ou não do que faz ao carro, mas... Mais ou menos. Mas se ele quiser, se quiserem pôr e seguir aí... O botão de continuar. Vamos dar uma voltinha a isto, não é? Mano, que canhão. Parabéns, mano. Parabéns. Bem, Repopoura, já sabem, sempre me represento. Quem precisar de algum trabalho feito, já está mais que comprovado que... Não vamos falar só nestes motores, mas está mais comprovado, entre todos os quais os motores te conseguem bons números. Mas, não é de café, é... É... Amadido. Testado. E não é só isso. E da feedback que os colindos têm, e de comparações que já fizeram, etc. É mais que provas dadas, por isso... Qualquer coisa, Repropoura, links na descrição. Eu vou ficar por aqui, pessoal, seguid-me a mim no meu Instagram. Põe o like na minha página no Facebook. Temos aí projetos a começar, que eu já disse alguns. Sim, sim. Temos aí projetos a começar muito com esse top. Muito com esse top. E não só. E não só. Fiquem atentos para vocês. É conteúdo que pessoal gosta. Bom curtir. Pessoal, tchauzinho. Fiquem para o fim, que agora vim. O melhor. Bem o melhor. Tchauzinho. E eu beijo-vos no próximo vídeo. Mano, continuam. Dá para ter as 4 rodas. Descendo só para fazer 5. Tchauzinho.